Saindo aqui do Bootcamp de Vitória, Espírito Santo, cara, uma dúvida que rolou dentro do Bootcamp foi sobre itens de validação e motivos de perda, né? Um empreendedor que acompanha muito o canal, que acompanha muito o conteúdo da Growth Machine, ele me mostrou o canvas, estava muito bem construído, mas ele estava tendo uma dificuldade muito grande, principalmente na ponta de diagnosticar a necessidade do cliente. O que acontece? E ele falou, Tiago, você não acha que é muito tempo gastar uma hora fazendo um diagnóstico com um cara que pode vir a não comprar o meu produto? O grande objetivo do item de validação é justamente esse. Ele serve para você definir se vale a pena você dedicar uma hora para o seu próspero. O que acontece? É muito mais barato você perder uma oportunidade na primeira etapa do seu funil do que perder na última. Então o item de validação, diferente do que a maioria das pessoas acredita, que você ganha ou perde uma venda, você vai conquistando a sua venda ao longo do seu funil, ao longo do seu processo de vendas. E aí o grande objetivo dos seus itens de validação é mostrar se aquele prospect está pronto para cada uma das etapas. Então, durante a primeira etapa do teu processo, rapidamente, você precisa decidir, em 15 minutos, se vale a pena gastar energia e fazer um diagnóstico de uma hora com o prospect. O cara cumpre os itens de qualificação, ele tem algum red flag, ele está dentro do teu perfil ideal de cliente, gasta uma hora com ele. Ele está dentro, mas não é prioridade? Não gasta. Entendeu? Entendeu que o cara está pronto para comprar e que ele tem as características do teu perfil ideal de cliente, investe uma hora de diagnóstico. E aí, você vai usar no Canva os itens de qualificação para definir quais são as perguntas que mostram se um prospect está pronto ou não para um diagnóstico. Dentro de um diagnóstico, o que você precisa validar dentro do negócio do cara? O que você precisa analisar? Tamanho, orçamento, problema, capacidade de investimento, o quanto tempo o problema acontece, qual o ROI que você vai gerar? Passei. Vou para a solução. Apresentei a minha proposta para o cliente. O que eu preciso validar? Se a solução atende à necessidade dele, se está dentro da expectativa de investimento, se ele confia no caminho de solução que você mostrou. O cara validou tudo. Agora é só assinar contrato. O que você tem que validar? Itens finais. De repente, itens mais burocráticos, jurídicos, negociação, tipo de desconto, regra específica. E muito importante, todo item de validação, consequentemente, ele vai gerar um motivo de perda. Motivo de perda é o que vai fazer a sua taxa de conversão subir dentro do seu funil. Imagina que você está perdendo muito prospect porque falta uma filtro no seu produto. Se você botar essa filtro, você resolve. Você está perdendo muito prospect, muita oportunidade para um concorrente. Cara, se você achar uma maneira de contornar essa objeção, você vai ganhar. Você está perdendo muito prospect porque não está falando com um decisor. Pode ser que tenha um problema no teu processo de prospecção. Então, os motivos de perda, que são reflexo dos itens de validação, eles geram informação que você vai usar dentro do teu processo de vendas para tentar ganhar mais conversão. Cada um dos motivos de perda é um grande insight do que você precisa otimizar ou o que você precisa treinar o teu time para trazer mais venda. Então, sempre alinhado. Itens de validação e motivos de perda. Importantíssimo. Oportunidades ruins a gente perde no início. É muito mais barato perder um prospect na primeira etapa do que na última. Então, quanto mais cedo você eliminar um prospect ruim, mais cedo você vai conseguir. Então, itens de validação diretamente associados a motivos de perda. Motivos de perda retroalimenta o seu processo mostrando o que você pode otimizar para aumentar a tua taxa de conversão em vendas. Conteúdo foi útil para você. Deixa a sua curtida. Não está inscrito no canal. Se inscreve agora. Tem um amigo seu perdendo oportunidade ou gastando tempo demais com o prospect errado. Marca ele aqui ou manda esse link para ele. Vem comigo. Parte da aliança ou hoje, quando ele estirar o caminhão, o vídeo é meio de conexões. É o nosso. Graças a Deus ele não falou inglês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí